Oi, oi pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês os meus recebidos lá da fábrica LM Barbantes. Vocês sabem que é o único barbante que eu estou usando no momento, barbante com preço excelente, tá gente? E assim a qualidade impecável, tá? Não tenho nada do que reclamar, tá? Só tenho que elogiar, porque a cada dia eles estão melhorando a qualidade para nós crocheteiras, tá pessoal? E tá muito lindo aqui as cores que eu pedi, gente, tô apaixonada em tudo. O pacote tá aqui, ó. Eu só abri e dei uma conferida por cima, tá pessoal? E agora eu vou estar mostrando aqui as cores para vocês. Tem essa cor aqui, que é o azul turquesa, se eu não estou enganada, tá bom pessoal? É... Primeira vez que eu tô comprando essa cor. Olha que tom de azul lindo, gente! Número 6, tá bom? Eu uso o barbante número 6. E aqui tem 1kg de barbante. Cada kg de barbante, independente se for número 6 ou número 8, tá saindo apenas R$18,00 o quilo, tá pessoal? É claro que tem o frete, tá? O frete sempre é aí por conta do cliente, tá bom pessoal? Mas super compensa você estar indo lá e fazer a cotação do frete, né? Fazer lá o seu orçamento com a fábrica LM Barbantes, pra ver o valor que vai estar saindo aí cada material, cada quilo de barbante pra vocês. Tá pessoal? Se eu não estou enganada, agora nesse fim de ano, eles estão em recesso, tá pessoal? Mas eu tenho certeza aí, né, que em janeiro eles voltam com tudo. Mas o site deles, que eles têm um site que vende por lá, né, pelo site, lá tudo certinho, tá funcionando normalmente, tá bom? É só pelo WhatsApp mesmo, né, Instagram, que eles não estão vendendo, tá? Então esse daqui é o azul turquesa, gente, cor nova. Tá muito lindo esse azul turquesa. R$18,00 cada quilo de barbante. Pede um salmão. Olha que lindo esse salmão, gente. Ele realmente está com cor de salmão. Olha, lindíssimo a espessura. Olha, gente. Ai, lindo demais, gente. Aqui na minha prateleira só dá LM. Pedi também esse, eu acho que é o goiaba, tá pessoal? Esse daqui, olha. Goiaba. Esse daqui é o amarelo IP, tá, gente? Lindíssimo. Acho que é o amarelo IP, gente. Pera aí. Acho que é. É isso mesmo. Tem vários tons de amarelo lá, tá? Lindo, gente. Eu amo esse tom de amarelo. Esse e o... Acho que é o amarelo ovo, tá? Ou gema. Ai, agora eu não lembro. Muito lindo também. Olha, IP. Perfeito. Perfeito. Eu sempre gosto de estar vindo aqui mostrar pra vocês, né, as cores. Porque às vezes vocês compraram umas e não compraram outras, né? E a cada pedida eu estou pedindo, assim, cores diferentes, tá bom? Pra estar vindo mostrar um pouquinho de cada pra vocês. Esse daqui é aquele um que eu falei, né? Ou é ovo ou é gema. Mas é muito lindo. Ele é um amarelo bem forte, tá? A cor aí pra vocês vai estar pegando, assim, um pouquinho diferente. Mas, pessoalmente, as cores estão lindas. O barbante, ele tá bem limpinho. Olha. Bem limpinho. Lindo demais. Pedi um azul bebê. Tá, pessoal? Uma cor bem linda azul bebê. Aí tá aparecendo um pouquinho mais forte. Ele é a cor de azul bebê mesmo. Um pouquinho mais claro, tá, pessoal? Olha. Que lindo. Azul bebê. Esse daqui eu amo esse tom, gente. É o areia. Eu amo essa cor. Amo demais. Esse e o café com leite, gente. Assim, de tons de bege, né? É um dos meus preferidos. Café com... É. Esse é o areia. Lindíssimo. Lindo, gente. Dá pra fazer muita combinação maravilhosa com esse tom de areia. Esse daqui é o café com leite, que eu amo. Amo esse tom. Aí, acho que eles têm o caramelo, eles têm o canela, que são mais quentes, tá? Lindo esse café com leite, né, gente? E o melhor de tudo é que o material deles chega muito rápido, gente. Chega rápido demais. Esse é o rosa bebê. Tá lindo esse tom. Agora, esse daí pra vocês, ele tá aparecendo mais claro. Aqui, pessoalmente, ele tá bem puxado pro rosa bebê mesmo. Tá lindo. Olha. Número 6. Todos aqui que eu pedi dessa vez é barbante número 6, tá bom, pessoal? E, por último aqui, o pink, que não pode faltar aqui no meu estoque, gente. Tá maravilhoso. Lindo. Eu tenho uma encomenda de uma passadeira da Minnie no pink e já vou usar esse daqui. Perfeição, gente. Perfeição define os materiais da fábrica LM Barbantes, tá? Porque o preço deles, que eu vi até o momento, é um dos mais baratos, tá bom, pessoal? É claro que eu tenho frete, mas se você pegar, vamos assim supor, a quantidade de 10 quilos de barbante mais o frete, você divide o frete por cada quilo de material. Aí, você vai estar sabendo certinho quanto que vai estar saindo o quilo do barbante pra você, tá? Eu andei dando uma olhada por aí nas Shopee, né? E, gente, tá tão caro. É tudo pra cima de R$28,00 cada quilo. Eu cheguei a encontrar lá o quilo até, acho que, R$35,00, tá? Então, pra mim, gente, pra mim não compensa, tá? E agora eu vou estar mostrando pra vocês os mescladinhos, tá bom? Eu tenho três mescladinhos aqui pra mostrar pra vocês. Tenho esse tom que eu amo, que é um tom de... É um rosa, tá bom? Um rosa meio puxado pro melancia, com amarelo gema, o ovo. Lá no catálogo do WhatsApp, tá todas as cores certinhas lá, certinho lá, tá, pessoal? Às vezes eu acabo esquecendo ou mudando, né, o nome. E tem amarelo bebê também, gente. Essa combinação aqui, esse mesclado, né, nessa combinação, fica lindo demais. De rosa com amarelo, né? É lindo, gente. Tenho esse. Tenho esse daqui também, que eu acho, assim, a coisa mais linda. É cru, tom de marrom café, com café com leite e pink, tá? Olha, gente, maravilhoso. Eu tenho desse aqui guardado ali, mas eu já garanti mais um. Vai que aparece uma encomenda, né, que o cara tá fazendo detalhes mais grandes, assim, né? Mas aí eu tenho que já ter ele aqui no meu estoque. E eu pedi o verdinho de sempre, gente, que esse verdinho aqui é um dos meus preferidos, tá? Olha, que lindo. O mescladinho deles está saindo por apenas 10 reais, cada coninho desse daqui, que eu acho que tem 200 gramas, tá bom? Olha, o mesclado deles é muito macio, uma espessura maravilhosa, tá? E as cores bem firmes, gente. Tirei da embalagem, pra você estar vendo melhor. Lindo, 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 gente. Amo. E aí tenho aqui dois peludinhos, que é o tom de... Eu acho que é pérola, gente. Depois do branco é esse daqui, tá? O mais clarinho que tem lá. Ou é creme ou é pérola, tá? Não lembro. Olha que lindo, gente. O peludinho deles é aquele um que você tem que estar usando com o fiozinho do barbante, tá bom? E eu já fiz vários trabalhinhos com o peludinho deles e eu amei. A peça fica maravilhosa. Então, eu tenho esse tom aqui. E eu pedi também o preto, tá? Que o meu preto aqui, eu acho que eu só tenho um conezinho, tá? E aí eu pedi, né, mais um pra estar garantindo. Cada cone está saindo por 13 reais, tá bom, pessoal? Olha aí, o preto e esse tom de creme, tá? Eles também têm aquele fio ouro, tá, pessoal? Que é esse daqui, olha. Fio ouro, eles têm vários tons. Tanto o fio ouro quanto esse peludinho tem várias cores, tá? Fio ouro também sai por 13 reais, tá bom, pessoal? Então, esse daí foi o meu recebido do mês de dezembro. Tô muito feliz aqui com o material. Não tenho nada do que reclamar, tá, gente? Joguei ali o papel. Minha gatinha já tá doida pra brincar com o plástico. Nesse ano de 2024, né, espero que possamos aí continuar com a nossa parceria, que tá sendo muito maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, de ver aqui, ó, esses recebidos maravilhosos, tá? Então, já corre lá no site. Como eu disse, eles estão em recesso. Mas se você quiser ir tá comprando pelo WhatsApp, espera aí em janeiro, né? Eu não sei qual o dia de janeiro que eles voltam, mas espera aí um pouquinho que você logo vai ser atendida. Tá bom, pessoal? Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, que é muito importante aqui pro meu canal. E se você ainda não é inscrito, convido você a tá se inscrevendo. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!